O nosso cara que manifesta a solidariedade e toma vai ter minha população sida e vai ter que o homem iranê e vai ter um despejo administrativo o sinal do botão. Eu contei aqui durante a noite eu acompanho a televisão e vai ter a população iran e vai ter a população iranê mesmo que Deus as ansias voam, uragana lavai aqui, feri, catua-sia Deus nasce aqui ame a calcópera nem que o atida ele também é mas saíra. Mas esse é o nosso sustento. Se o governo minimiza o impacto e se lembre-se ao ano imediato. Também o governo funciona gera impacto gera risco de a comunidade que siga meu amor isso. Não é? Eu lembro quando era o primeiro ministro a bonana abatou a neta que mata e já cresceu o vaso e mas saiu que o ele a saú suba ele na verdade que saiu a bonana e Isso é o meu rito salão. E até agora a causa a causa que é tribunal aborra lá e se santo piloto. Quando aborra sa sura do padrinho abia o anse de. Quando peiria se revalo minha salida montal o senhor eu quero falar aonde se não sabe eu quero ele 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 Depois era ola tu. Ola tu. Então, agora então vem e fala tu. Cala logo para o barriga. Depois estava séria, e estamos passando a Baleão, depois quero pôr-lhe a cruzada com o cartão fora. E é a cruzada, estou com o cara um governo e ele implama e tem a respeita só que ele tem a cara que gera nem impacto, nem vai ter na população gera nem impacto nem é importante indeniza a Sira ajuda a Sira com um sábado que é contático a música que faz em preta desde Angola e aprecia a Sira a Sira a Sira é uma das que ela tem para a minha tora ingressa de Pai Influ é uma das e tem a roma para a Rua Nida R$2,000, R$2,000 é uma roma só muito para a Rua Nida para a Sira